Agora estamos para o segundo vídeo da nossa Scarlett que está aqui na caixa. Um livro e dois cabos estéreo. Vamos tentar abrir a caixa. Scarlett. Bem de lado. Deixa o cabo USB. Cabo coitadinho. Pequenininho. Super amador. Pequenininho. Tem que ser por mesmo ajuda com muitas horas. Se não, não é nada. Tem que ser por só um botão. Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Descarnete. Descarnete. 2.2 Aqui embaixo o número, sem senhora, os pezinhos para prender, right, mais bonita, sem senhora. Portanto, dois para ambos, instrumento ou micro, controle de monitores, controle de fontes. Aqui tem Air e instrumento, munição estéreo ou mono, saída atrás para os monitores e saída USB para o computador. Vamos ligá-la. Imagino que o número será este, que é o único que vem aqui. Há ali mais números, mas o sangue vai ser este. Ora, é isto mesmo, não? Aqui tinha que ver com uma luta ou com óculos, como se vê. Tão pequenino. Tão pequenino. Aqui embaixo mais uma espécie de data. Assumo que é uma data. Mas mesmo assim vou ter que recorrer uma lupa. Não dá para ver. Aham. Aham. 3 2021. 3 2021. 3 2021. Vamos escrever aqui este número primeiro aqui num papel. Escrever aqui o número de série. Para não estar sempre... E depois vamos ligar. Para já vou ligar diretamente. Saída desta mesa de som. Ou em alto. Atrás. Estéreo. Balanceado. Entrada aqui. E vai fazer só de passagem. Para o computador. Apesar deste também tem a saída USB esta mesa. Aham. Mas vou pôr entre uma e um computador. Vou pôr até a saída da... Da Fosco Wright. Scarlett. Até já.